Bom dia, gente! Eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês de inbox da Caixa da Natura do Ciclo 7, que tinha bastante promoções e chegou hoje. Daqui veio o boletinho, tudo certinho. Eu fiz a compra que eu parceli em duas vezes. Eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que vieram dentro da caixa. A Natura, ela tem uma promoção bem legal, que a partir de 80 pontos, você ganha um ponto pra trocar por brins. Aí eu ganhei aqui, eu troquei por um conjuntinho de sacola tamanho P, que vem 10 unidades e 3 amostrinhas da Luna. Então, vamos dar uma olhadinha no que veio na caixinha. Esse ciclo tava bastante promoção da perfumaria do Essencial. Então, veio um Essencial Feminino. Um Essencial Masculino. Também tava em promoção os refios da Cronos. Aí tem aqui um mais 45 do refio. Valor promocional também, tava na revista esse ciclo. Aquagel Pôs Barba da Homem. Vai aqui, o Urbo. Urbi, perdão. Deixa eu ver se vai focar. Aqui. O Deu Corporal Desodorante, tava uma promoção bem bacana. Que se você comprasse o regular, você ganhava o refio. E só pagava o preço do regular. Então, tava um preço bem bacana. Aí eu comprei uma base da Faces. Que é um dos relançamentos, porque mudou a embalagem, na verdade. Ela aqui, ó. Essa é a clara. Um lápis preto da Aquarela, que também tava com preço bacana. Tava em promoção na revista. E os batons da face tinham dois que eram lançamentos desse ciclo. E assim, quanto mais você comprava, mais desconto você tinha. Primeira unidade era R$ 10,90. E a segunda saía por R$ 9,90. Não sei se vai focar direito. Mas eles são mate. Esse é um Miss Pink. Bonita a cor. Esse daqui é Nude Cookie. E aí Você vai focar direitinho aqui E esse daqui é só pink Mas esse pink é ele meio roxo, tá vendo? Tinha outra promoção da Cronos Que era um kitzinho pra clareamento de pele Que se você tá comprando os três produtos juntos Eles saiam mais baratos Esse daqui é um acero intensivo Ele é farmaclareador A esfoliante de sinais Que ele também faz parte da linha de clareamento E o fluido ultra leve protetor Então protetor solar Ultra leve que também faz parte do conjuntinho Pra clareamento da pele Então os três juntos saiam mais baratos Estavam com preço bacana Aí tem uma cliente que usa E ela pegou Agora do em pó eu não peguei muita coisa Que tava com preço bem bacana Era o gel do Kayak Que tava com preço super bacana Bem acessível E a validade dele Não sei se vai dar pra vocês verem Tá longa Pra 7 de 2019 Aqui um shampoo Da Kayak Urb Shampoo cabelo e cor Pra todos os tipos de cabelo Que também foi no Empório A validade também Tá bem bacana Não sei se vai dar pra vocês verem Mas é 5 de 2019 E eu também peguei essa carteira Da foto Equilíbrio No Empório Tava 17 reais Se eu não me engano Mas eu não gostei dela Vou abrir aqui pra vocês verem Porque eu pensei que era diferente Ela é assim Parece mais um porta celular Sei lá Apesar que não cabeu Os celulares aqui Mas